Pessoal, para a nossa aula de português de hoje, eu tenho uma pergunta a fazer. Quem assistiu o filme As Viagens de Gulliver? Aham, peguei todos, hein? Ninguém comentou comigo ontem, ninguém falou nada, se assistiram o filme ou não. Era tarefa de final de semana, era lição de casa, assistiu o filme As Viagens de Gulliver. Então, quem não assistiu, está chegando um feriado aí, dá tempo de assistir, tá bom, pessoal? Se programem para assistir, tá? Então, nós temos agora um outro texto aqui, nós já tivemos o primeiro texto, né? Falando as viagens de Gulliver do filme, né? Que nós já vimos. Agora nós temos um segundo texto, só que não tem o As aqui, ó. Viagens de Gulliver. Vocês vão ler o texto para saber o que tem de diferente nesse texto aqui. Será que está falando do mesmo Gulliver, da mesma história, tá? Vocês vão ler as páginas 177 e 178, que é o trecho da Viagens de Gulliver sem o As, tá? Ver se tem alguma diferença. E depois vocês têm Responda Oralmente, mas vocês podem escrever aqui, tá? Pode escrever no próprio livro, tá bom? Então, vocês vão escrever as respostas 1A, B e C e a número 2 também a Responder, tá? Tem duas perguntinhas aqui, perguntinhas fáceis. Leia a tirinha abaixo, inspirada no conto Viagens de Gulliver. Ó, aqui tem um gigante caído dentro da água, né? Será que é o mesmo gigante que nós estamos falando? Será que é de outro? Vamos ler o texto para saber, né? Então, hoje é só isso de português. Vocês vão ler Viagens de Gulliver e vão fazer exercícios da página 179. Tá bom, pessoal? Para nós encerrarmos o gênero resenha do filme do Gulliver. Tá ok? Agora, quem não assistiu, ainda vai poder assistir. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.